Mães de crianças e adolescentes com comorbidades cobram que os filhos sejam vacinados contra a Covid-19. Agora, pela lei que trata do Plano Nacional de Vacinação e de Imunização, eles fazem parte do grupo prioritário. Renata faz o possível para proteger o filho de 15 anos da Covid-19. Ela já ensinou o adolescente que é autista a usar máscara corretamente e a tomar os cuidados com a higiene. Mas diz que só vai se sentir tranquila quando o Matheus for vacinado. A minha preocupação é que ele tem rinite alérgica e eu tenho a preocupação de não se cuidar direito na escola. Aconteceu alguma coisa, tem que tirar a máscara e eles não têm esse cuidado, igual a gente tem, de ficar policiando o tempo inteiro. A maior preocupação é com o aprendizado do filho. Renata explica que o adolescente não se adaptou ao ensino à distância. Mesmo assim, só vai levá-lo à escola após a imunização. Ter esse olhar para eles, porque eles já são muito excluídos em muitas coisas, né? Na sociedade, até mesmo tratamento, eles são muito sofridos nisso. Então, pelo menos a vacina tem que ser liberada para eles. As crianças e adolescentes com deficiência foram incluídos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, como grupo prioritário, no fim do mês passado. Apesar de alguns estados e municípios já terem data para imunizar essas pessoas, Minas Gerais ainda não tem previsão. Já a Prefeitura de Belo Horizonte informou que ainda não foi comunicada oficialmente da mudança na lei. Para esta advogada, que representa mães de crianças e adolescentes com deficiência, o calendário vacinal já deveria ter sido alterado. Porque essa semana, depois da publicação da lei, outros estados já apresentaram calendários. Como que nós estamos agora? Nós vamos provocar o Ministério Público para que o Ministério Público, que é fiscal da lei, faça a lei ser cumprida. Uma vez que a Lei Brasileira de Inclusão diz que o poder público, ele deve providenciar todo o aparato necessário para que as crianças e adolescentes tenham aí, de fato, a vacinação. Tendo em vista que o Plano Nacional de Imunização já é claro, já foi incluído, já foi alterado. Desde que a Anvisa liberou a aplicação de doses da Pfizer em pessoas de 12 a 17 anos, em junho, grupos pedem prioridade para os deficientes na vacinação. A inclusão deles no Plano Nacional mobiliza as famílias e os próprios adolescentes. Eu quero vacinar. Vou deixar aqui o nosso pedido para que os nossos filhos voltem à escola nesse momento mais seguros e também que possam retornar às suas terapias presenciais para amenizar um pouco da quantidade de prejuízos que nós já tivemos. Eles não podem ser excluídos do processo de volta às aulas, por exemplo, né? Porque os meninos, muitos deles têm comorbidades associadas e aí dificultam o retorno das aulas presenciais. De acordo com esta infectologista, a falta de doses é um problema para a ampliação da campanha, já que a vacina da Pfizer é a única liberada para a população com menos de 18 anos. O governo traçou uma estratégia de vacinação baseada nos principais grupos de risco e nas idades em que as pessoas têm um risco maior de evoluir para casos graves de Covid. O que é preciso a gente entender de crianças e adolescentes é que a única vacina disponível e já liberada para uso em adolescentes é a vacina da Pfizer, que já tem estudos liberados mostrando que a vacina é segura e eficaz nessa população. Enquanto a vacina não chega, os adolescentes sonham em retomar a antiga rotina e pedem mais atenção das autoridades. Quero vacinar. Para voltar para a escola. Vou voltar para a escola. Somos autistas. Somos autistas. Temos direito. Temos direito. Eu quero vacinar já. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas informou que segue as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid e que após a conclusão do envio de doses para a população adulta serão incluídos adolescentes de 12 a 17 anos com prioridade para aqueles que têm comorbidades. A Prefeitura de Belô informou que, havendo a recomendação do Ministério da Saúde, o envio de doses à Secretaria Municipal tem disponibilidade de pessoal e insumos necessários para a continuidade do processo.